Na volta do recesso de fim de ano, e olha que grande esse recesso, a Câmara de Londrina definiu ontem a composição das comissões permanentes. Duas não tiveram consenso entre os parlamentares e devem ser totalmente definidas na próxima semana. A escolha dos membros das comissões foi o primeiro item da pauta do dia, mas logo depois a sessão foi suspensa em função da interrupção no fornecimento de energia na região onde fica o prédio da Câmara. A sessão só terminou depois das 10 da noite com a definição dos membros das comissões permanentes. No total são 12. A indicação foi feita pelos líderes ou representantes dos partidos. Entre as mais concorridas, a comissão de justiça foi formada por Felipe Barros, presidente, Ailton Nantes, vice, e como membros a Mauri Cardoso, Jamil Janene e pastor Gerson Araújo. Já a de finanças vai ter Felipe Prochê como presidente, a Mauri Cardoso como vice e membro Jamil Janene. A comissão de Seguridade Social não definiu presidente e vice. Os membros serão Boca Aberta, João Martins e Wilson Bittencourt. A comissão de ética também não teve consenso entre os parlamentares e a definição também ficou para a próxima terça-feira.